A Chave Mestra Parte 22 Na parte 22, você verá que os pensamentos são sementes espirituais, que quando plantadas na mente subconsciente, têm a tendência de brotar e crescer. No entanto, infelizmente, o fruto com frequência nos desagrada. As várias formas de inflamação, paralisia, nervosismo e condições de doença em geral são a manifestação de pensamentos de medo, preocupação, inquietação, ansiedade, inveja, ódio e similares. Os processos vitais são realizados de duas maneiras distintas. Primeiro, pela captação e uso do material nutritivo necessário para a construção das células. Segundo, pela quebra e excreção do material residual. Toda vida é baseada nessas atividades construtivas e destrutivas. E como os alimentos, a água e o ar são os únicos elementos necessários para a construção celular, seria de se esperar que o problema de prolongar a vida indefinidamente fosse muito complicado. No entanto, por mais estranho que pareça, é essa segunda atividade, a destrutiva, que com raras exceções, é a causa de todas as doenças. O material residual se acumula nos tecidos e causa saturação, o que leva a auto-intoxicação, que pode ser parcial ou geral. No primeiro caso, o distúrbio será local, enquanto no segundo afetará todo o sistema. Então, o problema que temos diante de nós com relação à cura de uma doença, é saber como aumentar o fluxo de captação e distribuição de energia vital em todo o sistema. E isso só pode ser feito eliminando-se os pensamentos de medo, preocupação, inquietação, ansiedade, inveja, ódio e qualquer outro pensamento destrutivo, que tende a arruinar e destruir os nervos e glândulas que controlam a excreção e a eliminação do material residual e prejudicial. Alimentos nutritivos e tônicos fortificantes não podem dar vida, porque não passam de manifestações secundárias da vida. A manifestação primária da vida, e como você pode entrar em contato com ela, é explicada na parte que apresento a seguir. 1. O conhecimento tem valor inestimável, porque, ao aplicá-lo, podemos fazer do nosso futuro o que desejamos que ele seja. Quando percebemos que nossa personalidade atual, nosso ambiente atual, nossa habilidade atual, nossa condição física atual são resultado de formas antigas de pensar, começamos a compreender o valor do conhecimento. 2. Se nosso estado de saúde está longe de ser como gostaríamos, examinemos nossa forma de pensar. Lembremos de que todo pensamento gera uma impressão na mente. Toda impressão é uma semente que criará raízes no subconsciente e gerará tendência. Esta atrairá outros pensamentos similares, e antes que você perceba, haverá uma plantação deles precisando ser colhida. 3. Se esses pensamentos contiverem sementes de doença, a colheita será de enfermidade, decadência, fraqueza, fracasso. A questão é, o que pensamos? O que criamos? Qual será a nossa colheita? 4. Se houver qualquer condição física que deva ser alterada, a lei que rege a visualização será eficaz. Crie uma imagem mental da perfeição física e a mantenha em sua mente até que seja absorvida pela consciência. Muitas pessoas eliminaram doenças crônicas em algumas semanas com este método, e milhares venceram e destruíram todo tipo de distúrbio físico comum em alguns dias, e às vezes em alguns minutos. 5. É pela lei da vibração que a mente exerce controle sobre o corpo. Sabemos que toda ação mental é uma vibração, e sabemos que toda forma é apenas um modo de ação, uma velocidade de vibração. Portanto, qualquer vibração modifica imediatamente todo o átomo do corpo, toda a célula vital é afetada e uma mudança química completa acontece em todo o grupo de células vitais. 6. Tudo no universo é o que é por causa dessa velocidade de vibração. Mude a velocidade e você mudará a natureza, a qualidade e a forma. O vasto panorama da natureza, tanto visível quanto invisível, está em constante mudança pela mera alteração da velocidade de vibração. E como o pensamento é uma vibração, também podemos exercer esse poder. Podemos mudar a vibração, e assim, gerar qualquer condição que desejamos que se manifeste em nossos corpos. 7. Todos nós usamos esse poder o tempo todo. O problema é que a maioria o usa de forma inconsciente, e assim, gera resultados indesejáveis. A questão é como usá-lo de maneira inteligente para gerar apenas resultados desejáveis. Isso não deve ser difícil, porque todos já tivemos experiências suficientes para saber o que gera vibrações agradáveis no corpo, e também sabemos as causas que produzem sensações desagradáveis e incômodas. 8. Só precisamos consultar nossa própria experiência. Quando nosso pensamento é elevado, progressivo, construtivo, corajoso, nobre, gentil ou desejável de qualquer outro modo, colocamos em ação vibrações que trazem certos resultados. Quando nosso pensamento é cheio de inveja, ódio, ciúme, crítica, ou qualquer outra das mil e uma formas de dissonância, certas vibrações são colocadas em ação e trazem resultados de natureza diferente. Por sua vez, cada uma dessas velocidades de vibração, se mantida, acaba por se materializar na forma. No primeiro caso, o resultado é a saúde mental, moral e física, enquanto no segundo é a discórdia, a desarmonia e a doença. 9. Assim, é possível entender algo sobre o poder que a mente exerce sobre o corpo. 10. A mente objetiva tem certos efeitos sobre o corpo que são imediatamente reconhecidos. 10. Alguém lhe diz algo que soa ridículo e você ri, possivelmente a ponto do seu corpo todo chacoalhar, o que mostra que o pensamento tem controle sobre os músculos do seu corpo. 11. Ou alguém lhe diz algo que desperta sua compaixão e faz seus olhos se encherem de lágrimas. 12. Isso mostra que o pensamento controla as glândulas do seu corpo. Ou alguém diz algo que o deixa irritado e faz seu sangue subir para suas bochechas, demonstrando, então, que o pensamento controla a circulação do seu sangue. Mas como todas essas experiências são resultados da ação da sua mente objetiva sobre o corpo, os resultados são de natureza temporária. Eles logo desaparecem e deixam a situação como era antes. 11. Vejamos como a ação da mente, a mente subconsciente sobre o corpo é diferente. Quando você se fere, milhares de células trabalham para cicatrizar a ferida. Em alguns dias ou semanas, o trabalho é concluído. Digamos que você quebre algum osso. Nenhum cirurgião do mundo consegue unir as partes quebradas. Não estou me referindo à colocação de pinos ou outros dispositivos que fixem ossos no lugar, ou que o substituam. Ele pode ajustar o osso para você, e a mente subjetiva imediatamente dará início ao processo de união das partes, de forma que, em pouco tempo, o osso volta a ser tão sólido quanto antes. Ou talvez você ingira veneno. A mente subjetiva perceberá o perigo imediatamente e fará enormes esforços para eliminá-lo. Ou digamos que você seja infectado por um micróbio perigoso. Nesse caso, a mente subjetiva logo começará a erguer um muro em volta da área infectada e destruirá a infecção, absorvendo-a nos glóbulos brancos que ela destaca para tal propósito. Doze. Esses processos da mente subconsciente geralmente acontecem sem nossa orientação ou conhecimento pessoal. E, contanto que não interfiramos, o resultado é perfeito. Entretanto, como essas milhões de células reparadoras são inteligentes e respondem ao nosso pensamento, geralmente ficam paralisadas e impotentes diante dos nossos pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. São como um exército de operários, prontos para iniciar uma obra importante. Mas toda vez que começam a realizar uma tarefa, estoura uma greve. Ou os planos mudam e elas acabam desestimuladas e desistem. Treze. O caminho que leva à saúde é fundamentado na lei da vibração, a base de toda ciência. E essa lei é colocada em ação pela mente, pelo mundo interior. É uma questão de prática e esforço individual. Nosso mundo de poder está dentro de nós. Se formos sábios, não desperdiçaremos tempo e esforço tentando lidar com os efeitos com que nos deparamos no mundo exterior, que não passam de um reflexo do lado de fora. Quatorze. Sempre encontraremos a causa no mundo interior. Se mudarmos a causa, mudaremos o efeito. Quinze. Toda célula do nosso corpo é inteligente e responde às nossas instruções. Todas essas células são criadoras e criarão o padrão exato conforme as nossas orientações. Dezesseis. Portanto, quando imagens perfeitas são criadas na mente subjetiva, as energias criativas geram um corpo perfeito. Dezessete. As células cerebrais são formadas da mesma maneira. A qualidade do cérebro é determinada pelo estado da mente, ou atitude mental, de modo que, se atitudes mentais indesejáveis forem levadas à mente subjetiva, serão transferidas para o corpo. Portanto, podemos ver de cara que, se queremos que o corpo manifeste saúde, força e vitalidade, esse deve ser o pensamento predominante. Dezoito. Sabemos, então, que todo elemento do corpo humano é resultado de uma velocidade de vibração. Dezenove. Sabemos que a ação mental é uma velocidade de vibração. Vinte. Sabemos que uma velocidade de vibração maior rege, modifica, controla, altera ou destrói uma velocidade de vibração menor. Vinte e um. Sabemos que a velocidade de vibração é determinada pela natureza das células cerebrais. Vinte e dois. Sabemos como criar essas células cerebrais. Vinte e três. Sabemos como fazer qualquer mudança física que desejamos no corpo. E quando assimilamos o funcionamento do poder da mente até esse ponto, descobrimos que praticamente não há limites para a nossa capacidade de entrar em harmonia com a lei natural, que é onipotente. Vinte e quatro. A compreensão dessa influência ou controle da mente sobre o corpo vem aumentando cada vez mais. E muitos médicos agora se dedicam a estudar o assunto. O doutor Albert T. Schofield, autor de vários livros importantes sobre o tema, diz que Vinte e cinco. Vinte e seis. Não é assim que deveria ser. O poder da terapia mental deveria ser objeto de ensino científico, especial e cuidadoso em todas as escolas de medicina. Poderíamos discutir o tratamento inadequado ou a falta de tratamento mais detalhadamente e escrever os resultados desastrosos dos casos negligenciados, mas seria uma tarefa desagradável. Vinte e sete. Sem dúvida, alguns pacientes sabem o quanto podem fazer por si mesmos. O que um paciente pode fazer por si, as forças que ele pode colocar em ação, ainda são desconhecidas. Tendemos a acreditar que essas forças são bem maiores do que na realidade são, e sem dúvida, serão cada vez mais usadas. A terapia mental pode ser usada pelo próprio paciente para acalmar a mente agitada, despertando sentimentos de alegria, esperança, fé e amor, sugerindo motivos para se esforçar, fazendo um trabalho mental regular e desviando os pensamentos da doença. 28. No exercício desta semana, concentre-se nas belas palavras de Tennyson. Abre aspas. Fale com ele, porque ele escuta. O espírito com o espírito pode se encontrar. Ele está mais perto que a respiração e mais próximo que as mãos e os pés. Fecha aspas. 29. Esse entendimento e esse reconhecimento desse poder onipresente logo destruirá toda e qualquer forma de doença ou sofrimento e a substituirá por harmonia e perfeição. 30. Lembre-se, então, de que há pessoas que parecem achar que doença e sofrimento são enviados por Deus. Se assim for, todo médico, todo cirurgião e todo enfermeiro contraria a vontade de Deus, e hospitais e sanatórios são locais de rebelião e não casas de misericórdia. Obviamente, esse raciocínio logo se mostra absurdo, mas há muita gente que acredita em tal coisa. 30. Então, deixe o pensamento assentar no fato de que, até recentemente, a teologia tentava ensinar que havia um criador impossível, aquele que criou seres capazes de pecar, e que, portanto, permitia que eles fossem eternamente punidos por seus pecados. É claro que o resultado de tão extraordinária ignorância foi a geração de medo em vez de amor. E assim, depois de dois mil anos desse tipo de doutrina, a teologia agora tenta se desculpar pelo cristianismo. 31. Assim, você passará a entender mais prontamente o homem ideal, aquele feito à imagem e semelhança de Deus, e começará a compreender mais facilmente a mente criadora que forma, apoia, sustenta, origina e cria tudo o que existe. 32. Assim, você passará a entender mais prontamente o homem ideal, aquele feito à imagem e semelhança de Deus.